Os melhores do ano de 2023 se reuniram no último sábado para um baile dançante. Era o Baile Empresarial, uma noite de glamour e muito destaque. O evento foi promovido pelo Instituto Salomão Ribeiro e a TV Eldorado Band esteve no local acompanhando tudo. A primeira parada obrigatória era logo na entrada, o momento de registrar um retrato desse grande evento. Afinal, a noite foi para mostrar a beleza e elegância. Tudo isso e muito mais. Não teve nenhuma cor predominante. Era uma mistura de tons que formavam um verdadeiro glamour. Cada esforço que a gente fez para chegar aqui hoje está nesse evento maravilhoso. O Instituto Salomão está de parabéns. Eu paro para analisar cada empresário aqui da região. E eu fico muito feliz, as lojas do Novo Lar trazendo sua identidade aqui para Taituba. Graças a Deus, hoje o Novo Lar traz tendências, traz inovação. E estamos com a equipe para atender com duas lojas aqui em Taituba. E meus colaboradores estão de parabéns, porque é eles que elevam a marca aqui na região. É muito bom eventos como esse, que reconhecem as pessoas que acreditam na economia de Taituba, que fomentam em vários setores o comércio, vários segmentos. Então, é muito bom participar, prestigiar. Tenho muitos amigos aqui que vão ganhar prêmio de destaque. Então, é com muito prazer que a gente participa desse evento. A 18ª edição do Baile de Destaque Empresarial e Profissional tem o objetivo de reunir os melhores do ano com homenagens a empresas e profissionais que se destacaram em qualidade, atendimento e inovação. Merece o pódio aquela pessoa que se desafia, merece o pódio aquela pessoa que tem excelência, tem qualidade, está inovando, está se reinventando. São pessoas que caem muitas vezes, mas sacode a camisa, tira a poeira e continua andando com muita garra, determinação. Isso traz mérito, traz reconhecimento através de um evento desse. Música Salomão dos Santos Ribeiro, anfitrião do evento, com grande satisfação, fala que lá no local estavam reunidos as pessoas de toda a região. A pesquisa foi feita em três meses, alcançando cerca de 750 pessoas, até chegar no resultado final, destacando, é claro, os empreendedores de sucesso do nosso município. Música A classe que produz, que gera emprego, gera renda, merece esse reconhecimento e a gente fica muito feliz em poder estar aqui participando desse momento que serve aí de combustível, para que eles possam continuar desenvolvendo trabalho, atendimento, prestando serviço para o nosso povo. Esse é um evento que foi despertado aqui na nossa região, através do Instituto Salomão Ribeiro. É um jovem empreendedor, apostou na comunicação e isso com certeza só enaltece o município de Itaituba, a região do Tapajós e nós participamos com muita alegria, com muita honra, sempre desejando ao Salomão e todos os seus colaboradores, a sua equipe de sucesso, porque é isso que ele merece. A gente vem trabalhando no planejamento desde dezembro com a pesquisa, depois a gente fez conexão com várias pessoas, são clientes, parceiros, empresários, empreendedores, profissionais que estão crescendo, personalidades. É um evento de grande porte que vai para a sua 18ª edição. Nós temos uma história muito bonita nesse evento, o início do nosso trabalho aqui no município de Itaituba, onde a gente começou a premiar, homenagear, enaltecer, reconhecer empreendedores e profissionais e caiu aí na aceitação popular de um jeito, que o destaque é um evento esperado. Isso me deixa muito feliz. Hoje a gente vai ter aqui mais ou menos 750 pessoas. Chegou um momento que eu disse que não cabe mais ninguém, gente, está bom. E para ficar melhor, quem animou o baile dançante foi o Vanderlei Andrade. Com seu sotaque paraense, levou a galera à loucura, principalmente quando cantava os bregas mais ouvidos. Mano, para mim é uma satisfação poder estar aqui. Graças a Deus, com saúde, esse meu povo bonito, que me ama, aqui na minha querida cidade de Itaituba. Eu acho que é o terceiro que eu faço, né? Honrado, só isso, por poder estar aqui com vocês. E na Band, claro. Com todo carinho, o Vanderlei Andrade mandou um abraço para todos os ouvintes da Rádio ItaFM. Rádio ItaFM. Rádio ItaFM, ó. I love you. Levanta o som, rapaz. Aqui tá bom, hein? Rádio ItaFM. 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 Rádio ItaFM.